Fala, galera! Aqui sou eu, né, professor Alex Anderson, e hoje para vocês faço uma correção de impacto variativo, segundo ano, história, semana 1 a quadro. Antes de começar a correção, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, compartilhe esse vídeo com o seu amigo, né? Muita gente precisa do vídeo e não tem acesso, então compartilhe o vídeo, o canal com seus amigos, o seu Facebook, o WhatsApp, né? E ative o sininho. Suscrição faz a diferença. Então, unidades temáticas como unidades e seus registros. Atividade. A rua é um lugar por onde circulam pessoas e veículos, né? As ruas são diferentes umas das outras. Questão 1. Complete a frase dizendo como é a rua onde você mora. Use as palavras indicadas para completar. Então, beleza, né? A gente tem que usar essas palavras, é uma questão meio pessoal, né? A minha rua é asfaltada e larga. Você tem que dizer aí se não é asfaltada, se é pequena, por exemplo, e etc. Questão 2. Marque com X as opções que mostram as atitudes de preservação que devemos ter nos espaços de sociabilidade. Então, não jogar lixo no chão, com certeza é uma atitude, né? Que tem que ter. E não arrancar as flores dos jardins. Então, só marcar essas duas aí. Questão 3. Cada figura corresponde a uma letra. Desculpa a palavra que está escondida. Então, a palavra escondida é amizade. A estrela é A, tá vendo? Bola é M. E a série vai completando. E no final dá amizade. Questão 4. Observe os documentos abaixo e responde. Documentos que identificam a pessoa, né? Cartel de identidade, sujeitador, certidão de nascimento, CPF. Ah, quais documentos você possui? Resposta pessoal, né? Exemplo, eu possuo o CPF, certidão de nascimento, né? Todo mundo tem que ter certidão de nascimento, por exemplo. O CPF já vem junto também quando faz certidão de nascimento. Carteira de identidade. Só você botar aí. B. Marque com o X. Em que situação você precisa de um documento. Então, para fazer a matrícula na escola, precisa de um documento, né? Para viajar para outra cidade, né? Criança, menor de 18 anos, também tem que ter um documento. Então, só marcar aí. E brincar no parquinho não precisa, né? Não tem nada a ver. Questão 5. Como o passar dos anos, o homem sentiu a necessidade de marcar o tempo? Pinte os objetos que usamos para marcar o tempo. Então, tem que pintar o relógio, tá, gente? É pintar, hein? Eu marquei o X, mas é para pintar. Só para localizar vocês. Pode pintar do jeito que quiser. Pinta o calendário e pinta a agenda. Cor que quiser, não tem problema nenhum. Questão 6. Calendário é um modo de contar e dividir o tempo. Usamos para marcar um acontecimento importante, como a data do nosso aniversário, o dia das crianças, o dia da festa do ano novo e assim por diante. Observe os meses do ano que fazem parte do calendário e responda com atenção. A. Qual o primeiro mês do ano? Príncipe de verde. Janeiro, né? Então, tem que pintar de verde aqui o janeiro, tá, gente? Príncipe de vermelho o mês do seu aniversário. O meu é setembro, né? Eu pintei de vermelho aqui em setembro. Já vocês têm que pintar isso. Se você faz aniversário em junho, pinta de vermelho em junho. Faz em dezembro, pinta em dezembro. C. Pinte de amarelo o mês que comemoramos o dia das crianças. Então, pintar de amarelo aqui, ó, outubro, tá vendo? Dia 12 de outubro é o dia das crianças, né? D. Qual o mês que tem o nome com quatro letras? Pinte o de laranja. Então, é maio, né? É só pintar a maio de laranja. E qual o mês que festejamos o Natal? A gente acabou de festejar, né? Dezembro. Então, só pintar de azul lá o dezembro. Questão 7. Vamos relembrar nossos estudos sobre certidão de nascimento. Consulte sua certidão de nascimento e responda. Então, a resposta é pessoal, né? Você tem que pedir um adulto para completar todas as letras, né? Nome completo. Vai lá na sua certidão e bota no nome completo. O nome do teu pai completo na B, né? Ou da mãe. Cidade onde você nasceu. D. Dia e mês do ano em que você nasceu. Só botar aí. É a hora em que você nasceu, né? Tem que botar a hora que você nasceu aí. É o nome de seus avós paternos. E G. O nome de seus avós paternos. Peca do certidão que vai estar tudo lá. E você completa tudo isso. Então, é isso, gente. Máximo de correção de pet avaliativo, né? No segundo ano de história, semana 1 a 4. Gostou do vídeo? Não gostou? Deixe nos comentários. Qualquer dúvida, também comente, né? Se inscreva no canal. E não se esqueça de acessar, assim, ó. Playlist com todas as correções. Eu disse todas. Além de história de português, matemática. Então, só acessar aí que você vai ter todas as correções do segundo ano, hein? Não deixe de conferir e fazer aquela revisão também. Bons estudos.